Essa geral já sabe né, tá na boca do povo DJ, DJ, Tzinho, é o brabo de novo Minha mãe me chama de vagabundo, meu pai me chama de preguiçoso É que arrumar emprego hoje em dia é meio osso Minha mãe me chama de vagabundo, meu pai me chama de preguiçoso É que arrumar emprego hoje em dia é meio osso Eu sei que esse mês eu ando sem condição Mas o importante é ter o dinheiro do bailão Copo cheio, tá tendo Jack Daniels, tá tendo O importante não é o emprego, o importante é tá bebendo Copo cheio, tá tendo Jack Daniels, tá tendo O importante não é o emprego, o importante é tá bebendo E as novinha, tá tendo safadinha, tá tendo O importante não é o emprego, o importante é tá fudendo E as novinha, tá tendo safadinha, tá tendo O importante não é o emprego, o importante tá comendo E as novinha, tá tendo safadinha, tá tendo O importante não é o emprego, o importante é tá comendo Essa geral já sabe né, tá na boca do povo DJ Tzinho, é o brabo de novo, é o brabo de novo, é o brabo de novo Minha mãe me chama de vagabundo, meu pai me chama de preguiçoso É que arrumar emprego hoje em dia é meio osso Minha mãe me chama de vagabundo, meu pai me chama de preguiçoso É que arrumar emprego hoje em dia é meio osso Eu sei que esse mês eu ando sem condição Mas o importante é ter o dinheiro do bailão Copo cheio, tá tendo Jack Daniels, tá tendo O importante não é o emprego, o importante é tá bebendo Copo cheio, tá tendo Jack Daniels, tá tendo O importante não é o emprego, o importante é tá bebendo E as novinha, tá tendo Safadinha, tá tendo O importante não é o emprego, o importante é tá comendo